Olá amores, tudo bem? Hoje nós vamos aqui novamente voltar ao capítulo 16 para falar um pouco mais sobre poemas que contam histórias. Vocês lembram da historinha que a gente leu na aula anterior que falava sobre a moça do vestido, aquela senhora que o marido tinha largado a família para poder ficar com uma outra mulher e ela foi lá, ajudou e no fim das contas o marido terminou voltando. Hoje nós vamos fazer o estudo aprofundado daquele texto, vamos observar marcas de narrador, de personagens e eu quero que vocês acompanhem tudo bem de pertinho com seu livro ângulo, ok? Localizem-se módulo 16 na disciplina de literatura. Vamos fazer agora a correção das atividades. A primeira atividade que vai aparecer para a gente no nosso material é a atividade em grupo. Observem o esquema da estrutura do poema, caso do vestido. Poema, ele vai se tratar de um diálogo, vai aparecer perguntas e comentários das filhas e resposta da mãe. Quem faz a narração? A mãe direcionada para a filha. Olha só como é que nós observamos tudo. A primeira pergunta que tem é a seguinte, porque a mãe que conta o caso do vestido não pode ser considerada como personagem narradora do poema, já que ela tanto participa da história quanto narra a história ali entre ela e o marido. Porque ela conta o caso às filhas e não ao leitor. Olha só que interessante. Sua narração está inserida no diálogo. É a fala da mãe em discurso direto. Nós já observamos também a diferença entre discurso direto e indireto. Discurso direto, quando está exatamente a fala transcrita do personagem. E o discurso indireto é quando faz-se uma adequação, adaptação, uma interpretação do que foi falado antes. Próxima questão, letra B. Considerando a resposta dada ao item A, em qual gênero deveríamos incluir o poema no narrativo ou no dramático? O que vocês acham? O texto do vestido ele é um texto narrativo ou dramático? A resposta anterior já induz a essa nova. Gênero dramático. Estão observando aqui que ele me diz que não existe narrador porque na verdade é apenas um diálogo entre a mãe e as filhas. Então, se não tem narrador, e esse é o critério principal para um texto ser narrativo, nós vamos aqui cair no texto dramático. Nós temos um gênero dramático. Pois esse poema não possui narrador. Não há nele uma voz que conte que a mãe contava a história do vestido para as filhas. Olha aqui. Acabei de sintetizar esse material. Ou seja, discurso direto. Olha só. A voz do narrador. Mas o pai disse. Olha, tá vendo a presença dos dois pontos? Essa é uma das marcas do discurso direto. Onde aparecem dois pontos. E logo em seguida, a fala exatamente como o personagem falou. Menino, você está criando muito amor a esse bicho. Olha o discurso indireto. Mas o pai disse ao menino. Cadê os dois pontos? Não tem. Da mesma forma que não vai ter também as aspas para indicar que aquela fala é exatamente a fala do personagem. Há o quê? Uma interpretação do que foi falado lá. Mas o pai disse ao menino que ele estava criando muito amor àquele bicho. Se nós formos levar em consideração todo o contexto, o que foi falado aqui no discurso indireto é a mesma coisa que foi falado no discurso direto. Porém, de uma forma completamente diferente. A utilização de determinadas pontuações faz a marcação se é um discurso direto ou um discurso indireto. Podemos transformar o diálogo em narração se criarmos um narrador para o texto. Olha só. Se para ser um texto narrativo só falta o narrador, é muito fácil. É só colocar o narrador junto com a mãe contando a história. Estabelecendo um foco narrativo em terceira pessoa, reescreva as duas primeiras estrofes em discurso indireto. Como que é o indireto? Exatamente. É fazendo uma interpretação do que foi falado. Comece assim. Curiosas há muito tempo, as filhas perguntaram à mãe que vestido era aquele pendurado num prego. A mãe respondeu que ele pertencera a uma dona que passara. Olha só. É a mesma coisa que está lá no texto. É o mesmo discurso, é o mesmo enunciado que está no texto. Porém, eu tenho aqui de forma indireta. Terceira questão. Qual foi a maior humilhação, segundo o texto, sofrida pela mãe? Sua maior humilhação foi ter que pedir à dona de longe que aceitasse seu marido como amante. Olha só que pesado, né? Qual foi a atitude do marido ao retornar para sua esposa? Você lembra durante a leitura o que acontece com ele quando ele finalmente retorna para a esposa? O marido retorna, retoma seu lugar na casa sem dar nenhuma explicação, sem se desculpar, como se retornasse de um pequeno passeio. Aqui a gente vê a indiferença do marido. É como se ele não tivesse feito nada de errado. Quarta questão. Descrevam a atitude e os sentimentos da mulher quando o marido retornou. Será que ela ficou feliz, ficou triste, para ela estava tudo bem, ela ficou com raiva? O que você colocou aí na sua resposta? Ela recebeu ele como naturalmente. não rejeitou, não exigiu explicações, não teve qualquer desejo de vingança, sentiu uma grande paz e preferiu esquecer o ocorrido ou considerá-lo um sonho. Ou seja, da mesma forma que ele fez de conta que nada tinha acontecido, a mulher foi lá e fez do mesmo jeito. No caderno anterior, ou seja, no livro 1, vimos como se faz contagem de sílabas poéticas. Essa aula nós tivemos em sala de aula. Fizemos a divisão silábica, poética, é claro. E também a gente mostrou a diferença entre a divisão silábica gramatical e a divisão silábica poética. O procedimento conhecido também como escansão dos versos metrificados. Ou seja, cada vez que você faz a separaçãozinha dos versos, você chama isso de escansão. Mas só para você relembrar, eu trouxe de volta o conceito disso. Consideramos a escansão, olha só, na escansão consideramos a pronúncia natural, espontânea da frase. Assim como ocorre na fala, emendamos a vogal que encerra a uma palavra a que inicia a palavra seguinte. Ou seja, quando eu tenho duas vogais juntas, em palavras separadas, duas vogais no final de uma palavra a uma vogal e no início da outra palavra a uma vogal, geralmente nós falamos junto tudo isso. Na gramática, isso não é aceito. Porém, dentro da metrificação poética, dentro da escansão, isso pode acontecer naturalmente. Ok? Contamos também as sílabas até a última vogal tônica do verso. Lembra o que é uma vogal tônica? É aquela vogal mais forte. Ok? Então, você vai se remeter à última palavra do verso e buscar qual é a sílaba tônica daquela última palavra do verso. Os versos das composições populares geralmente são curtos, compostos de cinco, ou seja, chamados de pentassílabos ou redondilhos menores, ou de sete sílabos, também conhecidos como heptassílabo ou redondilho maior. Façam as canções dos quatro primeiros versos do poema Casa do Vestido. Eu trouxe para vocês montadinho, ó. Nossa mãe, o que é aquele vestido? vestido naquele prego. Minhas filhas é o vestido de uma dona que passou. Olha só, como fica meio estranho, que nós estamos acostumados a fazer a separação silábica, porém gramaticalmente correta. Aqui eu tenho Nossa mãe, o que é aquele? Nossa mãe, o que é aquele? O que é aquele? Por isso que esse que é, ó, fica todo juntinho, porque na hora da minha pronúncia, na hora da minha fala, os dois aqui, ó, os dois es, eles têm praticamente o mesmo som. Da mesma forma aqui, ó, é o, é o vestido, parece que um complementa o som do outro. De uma, ó, de uma, de uma, e nós podemos contar, por exemplo, aqui eu tenho a última palavra, Aquele, prego, vestido, passou. São as últimas palavras dos versos. Então eu tenho Aquele, silabatônica, que. Prego, silabatônica, pré. Vestido, silabatônica, ti. E passou, silabatônica, sou. Ah, ti, eu não consigo entender como é que eu encontro a silabatônica. É só você chamar por ele, olha só. Aquele, chama aquele. Aquele. Prego, prego. Vestido, vestido. E passou, passou. Se você fizer assim toda vez, você vai acertar qual é a silabatônica, né? Parece engraçado, mas vai te ajudar muito na hora da realização das provas, ok? Então, amores, aqui a gente encerra mais uma correção. Espero vocês na próxima aula. Fiquem de olho na Agenda Edu e nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!